Eu convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Louvor apói-se ao Cristo. Nós começamos e continuamos a nossa peregrinação orientados por esta valiosa oração que o próprio Jesus nos ensinou. Nós estamos, a cada noite, mostrando, revelando um pouco mais do amor de Deus, o seu mistério, que se revela nessa grande oração do Pai Nosso. Nós sabemos a quem estamos direcionando as nossas orações. É tão bom a gente falar de uma pessoa que a gente conhece. É tão bom a gente falar de uma pessoa que a gente quer bem. É tão maravilhoso a gente falar de quem também fala de bem da gente. É tão bom amar quem nos ama. E a pessoa de quem a gente fala a cada noite é deste grande ser que não tem vergonha de se apresentar como ser amante. Como ser que ama toda a sua criatura. E que manifesta a cada dia o seu amor. Quando nós olhamos para o documento de Aparecida tão grandioso, mas tão rico em suas palavras os bispos da igreja da América Latina e do Caribe eles nos disseram, claro, fundamentados nas palavras de Jesus Se nós quisermos encontrar o Cristo basta olharmos para aqueles que estão à nossa frente, ao nosso lado e atrás da gente. E se vocês fizerem esta experiência quem é que vocês vão encontrar atrás na frente e aos lados? É o outro. É o irmão. O que quer dizer? Jesus se revela na pessoa do outro. Jesus tem uma morada eterna que é o céu. Lá ele está morando. Lá ele está habitando. Mas é muito pouco para Deus. Ele quis um dia descer a este mundo para fazer morada no meio dos homens. Mas Jesus não veio tocar somente o chão. Veio tocar principalmente o nosso coração. E quando Jesus tocou o campo do nosso coração o terreno do nosso coração ele viu que era tão bom tão bom que ali ele fez morada. Imaginem quando nós vamos atrás de comprar uma casa nós procuramos melhores bairros e procuramos a melhor casa é um bairro tranquilo então ali eu quero morar a gente escolhe o melhor terreno a gente escolhe o melhor lugar e lá a gente vai habitar e Deus de que forma Deus procede? Da mesma maneira. Padre mas nem todos os corações são bons nem todos os corações são férteis nem todos os corações o amor ele consegue brotar e eu digo para vocês engano seu e a prova é que Deus habita em todos os corações não existe maldade não existe nada de ruim que afaste Deus do nosso coração quando Deus criou toda a humanidade ele criou a humanidade boa Deus quando tocou o nosso coração ele viu que o nosso coração é bom e aqui ele disse o terreno que eu quero morar que eu quero habitar é no seu coração e olha nós perguntamos onde é o céu? perguntamos as criancinhas ei pequena, pequena ei, olha aqui ó bebê encaixa o padre te fazer uma pergunta vem cá, vem aqui sobe aqui, sobe aqui é uma pergunta bem fácil, tá? dê a mãozinha sobe onde é que Deus mora? no céu obrigado tá lá Deus mora no céu onde é que tá o céu? cadê pequeno o céu? onde é? lá em cima correto nós aprendemos que Deus mora no céu e o céu é lá em cima padre aqui embaixo a terra lá em cima lá em cima é o céu Deus mora no céu e nós aprendemos por meio das palavras do padre Emílio quando aqui fez uma reflexão meditando a primeira parte do Pai Nosso Pai Nosso que está nos céus o que que ele disse? os céus que o Pai Nosso se refere é cada um de nós por quê? porque Deus saiu lá de cima do céu que nós conhecemos para vir morar nos céus que é dentro da gente Deus tocou o nosso coração e ele viu que o nosso coração é bom ele viu que toda pessoa é boa ele viu que todas as pessoas estão abertas para receberem Deus por piores por maiores que sejam os defeitos mas ele viu que nós somos bons Deus faz do nosso coração a sua morada são os céus os céus da vida e por Deus habitar no nosso coração por nós sermos a morada de Deus nós conseguimos compreender quem é este que mora dentro de nossa casa se o padre pergunta quem mora na sua casa todos vocês vão dizer quem mora lá em casa é o João a Maria o Francisco que é meu pai minha mãe meus irmãos a Júlia nós damos nomes porque nós conhecemos quem mora na nossa casa mas nós não podemos esquecer que na minha casa lá também mora Deus e por sabermos que Deus mora em nós que Deus está em nossa casa nós cremos que santificado é o seu nome Deus habita no meu coração na minha casa para santificar aquele ambiente Deus escolhe morar em mim descobrindo Deus que mora em mim eu me sinto santificado me sinto abençoado e tenho a certeza que Deus santifica tudo aquilo que ele toca por todos os lugares que ele anda e assim nós meditamos segundo momento quando a gente falava santificado seja o vosso nome e na continuação do nosso pai nosso nós como é nesse segundo pedido a gente diz venha a nós o vosso reino o pai nosso ele está contido está formado por sete pedidos sete pedidos o primeiro é este santificado seja o vosso nome o segundo é este de hoje venha a nós o vosso reino venha a nós o vosso reino venha o que que nós pedimos a Deus e pergunto a vocês o que que vocês pedem a Deus nas orações de vocês desse lado o que que vocês pedem a Deus saúde que mais paz hum conversão tá bom só três venha a nós o vosso reino senhor eu quero que o meu reino a minha terra ela contenha saúde paz conversão o que mais que nós vamos pedir a Deus o que mais que vocês pedem a Deus hum sossego sossego sabedoria o que mais eu quero pegar o que não falaram ainda saúde o padre já falou humildade humildade olha aí queremos o mundo com humildade queremos o mundo com muito amor que mais que vocês pedem a Deus paciência que mais paz saúde 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 porque é saúde só mais uma coisinha misericórdia misericórdia nós pedimos sempre alguma coisa a Deus e quando nós falamos venha a nós o vosso reino venha senhor e o que vem de Deus é bom é bom tem gente que pensa que Deus envia pra sua vida destruição maldade e tem gente que diz assim senhor padre porque que eu nasci nesse mundo pra sofrer ninguém veio a esse mundo pra sofrer nós viemos a esse mundo para conhecer Jesus e Jesus nos apresenta a verdadeira felicidade nem sempre o nosso sofrimento é porque Deus está enviando permitindo mas o sofrimento nosso também em muitas situações provém do outro e olhem pra vida de vocês olhem pra nossa vida quantos sofrimentos são gerados pelos erros do outro quantas mais estão sofrendo porque os filhos erram quantos filhos estão sofrendo porque os pais erram quantos familiares estão sofrendo porque os outros familiares erram nem tudo aquilo que nos atinge é culpa nossa mas também é culpa do pecado do outro e nós pedimos a Deus aquilo que nos falta aquilo que nos falta se eu já tenho eu não devo pedir eu devo agradecer e nós às vezes temos e queremos pedir ô senhor eu tenho tanta saúde mas me dá saúde você já tem a saúde agradeça a Deus pela saúde que você tem o problema é que a gente se acostumou a pedir a gente quer pedir 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 esquece de agradecer se ele é homem da paz minha vida é tão tranquila meus filhos são uns filhos amáveis dentro de casa todo mundo se dá bem então não peça a paz pra você agradeça a Deus pela paz que você tem nós perdemos estamos perdendo a capacidade de agradecer agradecer é reconhecer algo de bom que o outro fez por mim e podem olhar na vida de vocês quantas pessoas hoje fizeram bem pra vocês quantas mas quantos agradecimentos vocês fizeram e olha pra gente que é filho você acordou a mamãe fez o café você disse a mamãe obrigado mamãe pelo café que você me deu não porque é obrigação dela fazer de jeito nenhum não é obrigação da minha mãe fazer o café da manhã almoço e janta pra mim não eu também posso ajudar eu também posso ajudar a fazer mas nossa mãe tomar frente ela se dá o direito de nos dar e nem sempre a gente sabe agradecer e Deus está enviando pra gente e é o que a gente pede este reino venha a nós o vosso reino de paz vosso reino de amor vosso reino de tranquilidade vosso reino de sossego vosso reino de saúde vosso reino de segurança pedimos tudo isso e o reino de Deus está vindo está vindo nós é que não percebemos o que não estamos fazendo por onde recebermos este reino que Deus nos oferece o mundo só muda se primeiro nós mudarmos o nosso coração o reino primeiro que precisa ser modificado é o nosso reino interior só teremos paz no nosso meio quando o nosso coração estiver em paz por que que há pessoas que fazem o que agem com violência porque dentro delas não existe paz dentro delas não existe tranquilidade dentro dela não existe o desejo de praticar o bem mas parece que me satisfaz ver o sofrimento da outra pessoa que tristeza encontrarmos corações maltratados corações malévolos corações triturados corações cheios de ódio que tristeza e corações assim são corações onde Deus está numa gaiola preso Deus está na gente está mas há lugares que nós prendemos Deus lá no cantinho lá no cantinho nem sempre nós damos o lugar a Deus que ele merece olha Nossa Senhora nós temos aqui Nossa Senhora da Piedade temos aqui São José lá na comunidade do Mota e tem aqui a Sagrada Família é do Cunhaçu é? é a Sagrada Família mas bom temos as imagens elas estão escondidas? não elas estão em destaque estão à amostra para que as pessoas possam ver para que as pessoas possam elevar suas orações para que as pessoas consigam perceber que olhando para os santos a gente também consegue enxergar Deus nós não podemos colocar as coisas ruins da vida à frente à vista mas devemos colocar as coisas boas o que que nós estamos mostrando na nossa casa? o que que nós estamos mostrando na nossa casa? a gente entra na casa do povo às vezes as pessoas tem um quadro tão bonito lá no quarto lá na cozinha lá no corredor e na porta de entrada a gente não vê aquela beleza que é aquele quadro de um santo ou algo que me volta para Deus nós precisamos colocar as coisas de Deus bem na frente e de fácil visão para que a gente sempre olhe para as coisas divinas e a gente reconheça que para eu me aproximar de Deus preciso modificar muitas coisas dentre elas o meu coração tem gente que aparentemente tem tudo mas quando a gente olha não tem nada de nada vale eu ter saúde de nada vale eu ter sossego de nada vale eu ter um bom emprego de nada vale eu ter a minha casa se eu não tenho Deus no centro da minha vida e tudo vale eu não tenho onde morar eu não tenho onde cair eu não tenho nem o que comer mas se eu tenho Deus é a minha grande alegria por que padre? porque Deus ele não desampara a gente Deus mostra meios Deus mostra meios para a gente passar não vamos cair na ideia ou no discurso de que nesta terra aqui é que existe o inferno não é gente aqui é um pedaço do céu é nesse mundo que agora nós encontramos a alegria é neste mundo que agora a gente encontra a felicidade é neste mundo que agora a gente tem o desejo a vontade de viver não podemos dizer que o céu é aqui na terra ou melhor que o inferno é aqui na terra não aqui Deus nos revela um pedacinho do céu o pedaço do céu é aqui agora a verdade seja dita há pessoas na nossa vida que fazem papel papel de anjo ou de demônio tem pessoas que tiram sossego das outras tem pessoas que tiram a tranquilidade das outras tem pessoas que infelizmente infernizam a vida do outro não sejam essas pessoas quem tira a tranquilidade do outro por maldade Deus pode tirar a tranquilidade da sua alma e o mais importante não é o chão que nós pisamos aqui não é este céu aqui na terra o mais importante é o céu que Deus tem a nos oferecer e a escada que nós montamos que nós criamos para chegarmos até o céu não se iludam ela é formada por amor carinho doação partilha compreensão todas as coisas boas da vida vão formando as escadas que nos levarão até Deus e as vezes nós já estamos bem pertinhos do céu com a nossa salvação quase garantida e a gente começa a brigar a odiar e a cada erro um degrau vai sendo tirado e o céu vai se tornando mais distante aquela escada pela bondade que eu praticava que já estava pertinho de Deus agora já diminuiu tenho que trilhar tudo novamente para me reaproximar do Senhor venha a nós o vosso reino Deus oferece mas nós precisamos estar abertos para receber o que Deus nos dá nós precisamos estar abertos para recebermos tudo aquilo de bom que o Senhor nos oferece e Deus sempre está dando o suficiente para nós sermos felizes o problema é que as vezes a gente não quer e a gente não reconhece o que Deus está oferecendo então acompanhemos esses passos Deus está nos céus Deus está no céu mas ele desce para habitar no céu que é cada um de nós estando em nós nós reconhecemos a este Deus e nós nós dizemos que ele é santo nós cremos na santificação da vida com a sua presença estando tão próximos de Deus a gente diz Senhor se o céu está mais em cima faz com que ele desça e ele preenche ainda mais não somente o meu ser mas o ser de todas as pessoas e é por isso que a gente pede venha a nós o vosso reino oferece-nos o reino da paz do sossego da tranquilidade da saúde do amor do reino que parte de ti e quando este reino chega nós experimentamos a grande alegria nesta terra semelhante a alegria do céu peçamos a Deus o reino que nós precisamos peçamos a Deus o reino que nós necessitamos peçamos a Deus as graças que são derramadas por tudo aquilo que Deus nos oferece a partir do seu amor creiamos nesta grande oração creiamos neste Pai que é nosso Pai nosso que mora no céu que desce para os céus Pai nosso que estás nos céus que santificado seja o seu grandioso nome o nome de Deus o nome do Deus criador do Deus vivo que não é uma ideia que não é uma ficção mas que é real santificado seja o seu nome e venha a nós o seu reino venha a nós este grandioso reino cheio de tudo aquilo que nós precisamos que nós queremos nesta vida e passo a passo cada noite vamos meditar um pedaço deste Pai nosso que é um caminhar espiritual que é uma trilha de amor de Deus para chegar até nós e que agora se torna uma trilha de amor nossa para chegar até Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo